Está aí no corneio vermelho, a GB de Guarulhos, do técnico ali, José Medeiros. José Medeiros está aí no corneio vermelho, de Guarulhos, da GB. Aí no corneio azul nós vamos ter lá o José Cassiano, representando aí a FUPS, mas ele é do Rio de Janeiro. Está com o técnico lá no corneio azul, o Rafa Giglio. Do morro do Vidigal, lá onde tem a academia. Está aí o alí o técnico do José Medeiros, da GB de Guarulhos. Estamos aí. Rafa Giglio. Está o José Cassiano aí no corneio azul. Está aí o José Cassiano. Estamos aí no Luvas de Ouro do ano de 2010, hein. Estamos no torneio Luvas de Ouro 2010. O árbitro é o Rafael Zumbano. Aí é o Rafael Zumbano. No ginásio Babi Barione, em São Paulo. Aí o cumprimento de dois atletas ao centro do ringue. E vamos ver aí mais uma luta de José Cassiano. Ele é lá do Rio de Janeiro. Quem gosta de ver a luta dele, já tem luta no canal do YouTube Magia do Boxe. É só procurar, dar seus comentários, se inscrever no canal. Que é para o canal continuar crescendo, cada vez mais. Para a gente postar a luta de vocês mesmo, né. Primeiro round, o rendamento. Está aí todo dia azul, José Cassiano. Todo dia vermelho, calção branco aí, José Medeiros. Os Nakassianos sempre fazendo boas lutas. 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 Aplausos 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 José Cassiano, Guilhermeiro José Mineiros. Pessoal aí do Rio de Janeiro sempre trazendo bons retadores. Para participar dos torneios aqui em São Paulo. Terminou assim o primeiro round. Está aí o Cassiano, está aí o Rafa Gigli, orientando a mão quadra. Um bom técnico, hein? Muito bom a experiência. Está aí o Arino, o quadra dos Mineiros. Segundo round em andamento. Está tudo pronto, vamos lá. Pessoal, vamos apoiar o canal para a gente continuar postando. A junta de vocês. Dê seus comentários. Obrigado. 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 Torneio Luvas de Ouro 2010. Realização, Federação Paulista de Boxe. O presidente senhor Nilton Campos, no ginásio Babi Balioni, o quartel-general do boxe. Estamos vendo aí uma luta, o de vermelho, o de vermelho, o de AGB de Guarulhos. E está aí a Academia Vidigal do Morro de Vidigal do Rio de Janeiro, o José Cassiano de Azul, do professor Rafa Gigli. O pai do Cassiano sempre vinha junto para apoiar o seu filho na junta, um incentivador muito importante aí na carreira dele. Fez boas lutas aí no Amador, ganhou alguns títulos, foi um bom lutador, técnico, inteligente, muito bom. Fez boas lutas aí no Segundo Hang. E está aí para o terceiro, último e derradeiro round, assim determinou Rafael Zubano ou Arno. Está aí o leve dele de vermelho, o José Cassiano de Azul. Aí a AGB de Guarulhos de Azul é da Academia do professor Rafa Gigli, lá do Morro do Vidigal, Rio de Janeiro. AGB de Guarulhos de Azul é da Academia do Brasil. AGB de Guarulhos de Azul é da Academia do Brasil. AGB de Guarulhos de Azul é da Academia do Brasil. Está tudo bem, continua a luta. AGB de Guarulhos de Azul é da Academia do Brasil. AGB de Guarulhos de Azul é da Academia do Brasil. AGB de Guarulhos de Azul é da Academia do Brasil. AGB de Guarulhos de Azul é da Academia do Brasil. AGB de Guarulhos de Azul é da Academia do Brasil. AGB de Guarulhos de Azul é da Academia do Brasil. Amém. 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 Atirar um ponto aí o árbitro do atleta de AGB de Guarulhos. Ele está segurando muito. Isso favorece muito ao José Cassiano. A pontuação final. Terminou a luta. Parabéns aos dois lutadores. Grande luta. Vamos ao resultado oficial. Vamos ver o resultado oficial. Decisão unânime. Está aí a academia do Morro David de Gaulle. José Cassiano do Morro David de Gaulle lá no Rio de Janeiro. Vencedor da luta. Parabéns. 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 Valeu Cassiano. Boa luta. Saí a refugina. Parabéns pelo Zepino. Parabéns. Vamos ao passo a passo a passo. Vamos ao passo a passo. Obrigado.